Então é nessa parte aqui que a gente vem pra transformar a moedinha Zente no token do jogo e fazer o saque. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje vamos falar de Valkyrios, novo jogo NFT grátis da UEMIX. Foi lançado na madrugada, já dá pra farmar aqui as moedas, converter pro token e fazer o saque, beleza? Vou te explicar todo o passo a passo pra ganhar dinheiro com o jogo. Então se você curte vídeos assim, deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. E o token do jogo é o Valkyrium, tá? É esse roxinho aqui que a gente vai conseguir farmar dentro do game. E ele foi lançado junto com o jogo na madrugada e ele tá aqui no valor de 1 dólar e 32, galera. Um lançamento muito bom que o token não derreteu. E eu vou mostrar todo o passo a passo de como farmar e sacar esse token aqui de graça, fechou? Então pra jogar é bem simples, é só você vir aqui no site e clicar em Play Now. E aqui vai abrir a opção do Google, do iOS e também tem a opção de download pra Windows. Eu ainda não testei essa, não sei se tá rodando, porém o jogo roda no emulador, tá? Então eu já estou aqui na tela inicial do jogo e aqui eles mostram todas as moedas que esse jogo tem. A primeira moeda é essa douradinha aqui, é a Zente. E é ela que a gente vai usar pra trocar pelo token, tá? Então o nosso foco é farmar essa moeda dourada. Depois a gente tem essa moedinha azul. E essa moeda azul a gente usa pra fazer resgate de cartas novas, pra poder melhorar nosso deck e ficar mais forte enquanto a gente joga. Depois disso a gente tem essa outra moedinha roxa, que ela é usada pra fazer o upgrade das cartas. Se você clicar aqui em cima dela, abre essa telinha aqui, dá pra ganhar essa moedinha roxa também, vendo anúncios e comprando com o ouro, que é a moedinha Zente. Só que eu não recomendo usar essa moedinha dourada, porque a gente vai usar ela pra fazer o token do jogo depois e ganhar dinheiro, beleza? E por último tem essa moeda rosa aqui, serve pra você invocar novas valquírias pro seu baralho também. A gente ganha ela quando a gente sacrifica uma das nossas cartas aqui, tá? Então galera, vindo aqui da tela inicial pra essa parte de equipe, aqui que a gente vai determinar a nossa equipe do jogo. Essas são as cartas que eu tenho, que eu tirei no primeiro drop gratuito que todo mundo vai ter. E aí a partir delas eu montei aqui o meu time, e é com esse time que eu tô jogando até agora. Você tem a opção de criar até 5 times aqui, ó. Eu já tô com 2 times montados, mas é só você clicar aqui nesse que não tem nenhum, selecionar a carta e colocar aqui, ó, participar da equipe. E aí automaticamente a carta vem pra cá e você vai montando sua equipe assim. Cada equipe tem 8 cartas pra jogar. E clicando aqui em cima de cada carta dá pra você ver todas as informações sobre ela. Então primeiro, essa tem um custo de 2 de mana pra você invocar lá no campo de batalha. Durante a partida vai aumentando seus pontos de mana e você usa pra invocar as cartas, tá? Ela tem 1 de ataque e 3 de pontos de vida. E além disso, o especial dessa carta aqui, ó, ao posicionar é infligido 1 de dano aos alvos que estão na frente dela e mais 2 de ataque pra ela. Então de 1 vai pra 3, tá, galera? Se tiver alvos na frente dela. Cada carta tem um ataque especial, uma peculiaridade, uma coisa que vai fazer toda a diferença na hora da sua partida. Então é bom você vir aqui e ler o que cada carta faz e conhecer o seu deck pra você poder tá bem posicionado e bem preparado pra jogar e vencer as partidas, tá? Porque é vencendo as partidas que a gente ganha a moeda dourada e a moeda dourada a gente faz o token, beleza? Voltando aqui pra tela inicial, ó, vindo aqui nessa cartinha, aqui tem uma premiação que eles estão dando mil dessa moedinha aqui. Então já vou resgatar ela. E aí eu vou vir nesse botãozinho aqui de invocar. E aqui, ó, tem vários tipos de invocação. A gente tem essa invocação superior, que é onde eles colocam essas cartas raras com uma maior probabilidade de ser dropada. Tem a invocação comum e também tem aqui a invocação da alma que a gente vem pra utilizar as moedinhas que dropam quando a gente se desfaz das cartas pra invocar novas cartas, tá? E aqui você pode escolher qual personagem você quer invocar. Como eu só tenho a moedinha azul, eu vou usar a minha invocação superior e torcer pra sair alguma coisa boa, tá? Então eu vou clicar aqui em invocação. Aí vem essa cartinha aqui, eu tenho que arrastar ela. Vamos ver o que vai sair. E veio essa personagem básica, tá, galera? Essa daqui não é muito forte, beleza? Então eu fiz isso mais pra mostrar pra vocês como é que é. Eu vou esperar juntar 3 mil aqui pra fazer essa invocação de 10 que eu acho que tem mais chance de vir coisa boa, beleza? Como que faz a gameplay aqui dentro do jogo? A gente tem o modo história. Aqui no modo história você vai passando de fase e aí cada fase tem uma premiação que aparece aqui do lado. A maioria delas vai te dar essa moedinha pra você invocar novas cartas, tá? Porém, pra você ganhar a moedinha dourada, você vem aqui na arena, tá, galera? Assim que você clicar na arena, ele vai começar a procurar um oponente pra você. Ó, então vamos começar a partida. Aqui ele vai mostrar algum buff que vai ter no campo e você vai começar a partida podendo utilizar uma das suas cartas, tá, ó? Então, essa carta que eu tenho, assim que eu ponho ela no campo, ela já dá um ataque, você viu? Essa é a peculiaridade dela. Aqui embaixo tá a mana que vai recarregando, agora eu tô com 2, ó, agora vai subir pra 3 e aí eu tenho que colocar minhas cartas em campo e não deixar meu inimigo avançar. Conforme vai passando esse codalzinho aqui da carta, ela avança um quadradinho pra frente, tá? Então é assim que funciona o jogo, você tem que ir com as suas cartas avançando até você chegar aqui na ponta e fazer um dano no seu inimigo. Só que um detalhe importante, se tiver cartas na frente, você vai batalhar com essas cartas, tá? Então vocês vão colocando as cartas aqui no campo, as cartas vão se batendo até alguém chegar lá na ponta do campo e conseguir atacar o jogador aqui. Mais ou menos como era no Yu-Gi-Oh! que você ataca os pontos de vida, só que aqui não tem pontos de vida, um ataque só já destrói o seu inimigo, tá? Você pode ver que conforme eu vou colocando algumas cartas aqui, às vezes aumenta ponto de vida de uma, às vezes diminui ponto de vida de outra, isso tem a ver com as habilidades de cada carta. Então as vitórias aqui vão depender da sua estratégia. E o tempo de cada partida depende muito da habilidade da jogatina aqui de cada um, tá galera? Ó, o cara começou a encher o campo de batalha de carta, eu acho que essa partida eu não vou ganhar não. E no fim ele conseguiu ter mais cartas que eu, derrotar as minhas cartas e me deu o golpe final, tá vendo? Então a partida termina, eu perdi 30 pontos de liga, eu caí da colocação 21 pra 43, tá vendo galera? E ganhei 16 de experiência e ganhei 10 moedas ente. Essa moedinha aqui que a gente vai fazer o token, então até perdendo você ganha moeda, beleza? Só que um detalhe importante, não é bom ficar perdendo muito na liga, porque a gente vai precisar subir pra poder tá fazendo o saque. Queria pedir pra você se inscrever aqui no canal NFT Labs, aqui tem vídeo quase todos os dias e sempre são projetos que tão pagando de alguma forma pra gente fazer um dinheirinho aí, beleza? Então já se inscreve aqui pra não perder nenhum conteúdo sobre isso e tamo junto, galera. Além da jogatina aqui, a gente tem esse outro botãozinho que tá com essa bolinha vermelha, aqui a gente tem as missões, galera, e as missões também dão prêmios, tá? São vários tipos de missão, ó, alcançar 7 dias de login, usar sorteio das valquírias 20 vezes. Aqui a gente tem a opção de batalha, que eu já tenho aqui coisas pra resgatar, ó, então ganhei isso aqui de recompensa. Depois que você resgatar seus pontos de missão, você clica aqui nesse botãozinho, ó, onde tá mostrando a quantidade de pontos de missão que você tem, e aqui você vai subindo como se fosse um passe de temporada, quanto mais pontos você resgatar, mais premiação você ganha. E a premiação são as duas moedinhas que você usa pra invocar novas cartas, então é mais um jeito de deixar o seu baralho mais forte com novas cartas. E nesse troféuzinho aqui, a gente tem as informações da temporada, tá? Então, ó, como eu mostrei pra vocês, eu caí da colocação 20 pra 43 em uma partida só que eu perdi, tá? Então eu tenho que voltar aqui e recuperar minha colocação. E se você der uma olhada aqui sobre as ligas, galera, você vai conseguir ver, ó, que o top 25 se classifica pra subir de liga. Então eu tô na bronze e se eu ficar entre os 25 primeiros, eu vou pra prata. Isso é importantíssimo pra você poder fazer o saque de graça, tá? Tem que chegar na liga prata. Então se esforça aqui nesse comecinho pra você ficar no top 25 e conseguir subir de liga, tá? Além dessa informação importante, a gente também tem aqui as recompensas da liga. Então, primeiro colocado, segundo, terceiro colocado, até o top 50 vai ganhar uma carta e as moedinhas que servem pra fazer invocação, beleza? Nessa estrelinha, a gente tem recompensas de login. Então todo dia quando você entrar, você vai ganhar premiação aqui, sendo elas cartas e as moedinhas que você usa pra invocar mais cartas. E agora a parte mais importante, como funciona o saque aqui nesse jogo. Primeira coisa, você vem nos três cisquinhos e vai vir aqui em local de troca de cupons. E aí sim vai abrir essa telinha aqui pra você, ó. O que você vai ter que fazer é conectar sua carteira Wemix, a minha já tá conectada. E aqui vai mostrar a quantidade de moedinhas ente que eu já tenho, eu tô com 110. E a conversão dela, né, que é 1 pra 100. Então a cada 100 ente que eu tiver, eu vou conseguir fazer um token Valkyrie. Então eu já consigo fazer um. Porém, galera, aqui ainda tá dizendo que a quantidade possível de combinação de Valkyrie é zero. Se eu clicar nessa interrogação aqui, ó, ele vai passar as informações de saque. O saque desse jogo tem relação com a sua liga, tá? Aqui nessa parte que tá comum, ele se refere ao Free-to-Play. E aqui na parte Premium, ele se refere à galera que comprou o passe aqui da temporada, que custa R$37,99. Então se você tá na Liga Bronze e você é free, você não vai conseguir fazer nenhum saque por dia. Mas se você for Premium, você vai fazer saque de dois tokens por dia. Se você for prata, aí sim, na Liga Prata, quem é free, faz o saque de dois tokens por dia. Você lembra o valor do token, né? Um dólar e trinta e dois. Então dois tokens por dia ia ser dois dólares e sessenta e quatro. Se a gente vir aqui no dólar hoje, ó, dois e sessenta e quatro, tá dando treze reais. Então é treze reais que você vai sacar por dia. E se você for Liga Prata e fazer o Premium, você saca quatro tokens por dia. Mas dá pra você ficar no Free-to-Play tranquilo. Aí, ó, sempre que você aumentar a sua liga, vai aumentar a quantidade de tokens que você pode sacar por dia. Mas é claro, quem for Premium vai sacar dois a mais que você sempre, tá bom? Então é dessa forma que tá rolando o jogo Valkyries, galera. Já dá pra você jogar e começar a ganhar as pontuações aqui e farmar moeda pra fazer o token. Somente o saque que vai precisar bater o nível prata, beleza? Deixa aí nos comentários se você curtiu Valkyries e se você vai jogar pra fazer um dinheiro. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu fico por aqui e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho